e aí pessoal tudo bem com vocês quero saber estão preparados porque o cozinhando com ali de hoje vem com uma receita para judiar nós vamos fazer uma deliciosa costela com mandioca feita a gente de uma maneira tão fácil que se você ainda não fez nenhuma receitinha aqui do canal da li essa eu tenho certeza que você não vai resistir bora saber como a gente vai preparar e o que a gente vai precisar eu tô aqui gente com uma peça de costela olha a qualidade dessa costela gente eu tenho aqui um quilo e duzentos numa única peça tá a gente vai precisar de um fiozinho de azeite pimenta do reino sal cebolas bastante cebolas aqui gente ó cortei a cebola da grossura mais ou menos de um dedo ela tem que ser mais larga mesmo tá e aqui eu dissolvi um tablete de caldo de costela tá um tabletinho se você não gosta se você não faz uso desses temperos você só vai acrescentar um pouquinho mais de sal que é para o seu paladar tá bom e a nossa deliciosa mandioca aqui eu tô usando 600 gramas só que não precisa de vocês ficarem preocupados que eu vou deixar as quantidades lá embaixo na descrição beleza então partiu fogão porque nós vamos começar selando essa bela costela aqui então pessoal já tô com uma panela de pressão já está aquecida tá vou colocar um fiozinho de azeite porque eu quero que sele eu não quero que grude a nossa carne tá e vou colocar a nossa costela ó e agora esse processo aqui gente eu vou dourar essa carne essa peça de todos os lados e já volto para mostrar para vocês então gente a nossa carne já está selada e eu vou retirar ela da panela para a gente agora montar o fundo da panela olha aqui ó tá bem douradinha vou tirar aqui um pouquinho já já ela volta para cá e o que que sobrou um fundo de panela só com sabor de carne gente vocês tem noção que delícia e quanto sabor tem nessa panela vamos vir com a cebola e vamos forrar o fundo da panela gente todinho ó tá vamos voltar a nossa carne e agora nós vamos colocar um pouco de sal no meu caso aqui eu não preciso colocar muito sal porque eu tô usando um tablete de caldo de costela dissolvido que eu vou colocar agora pimenta do reino quem não gostar não coloca se gostar de uma outra pimenta também pode usar e agora vamos terminar aqui ó por cima com mais cebola vou jogar só mais um pouquinho para pegar sal na cebola tá então é isso gente ó apenas isso esse foi o nosso trabalho porque agora quem vai fazer o fogo vamos tampar a nossa panela a hora que ela começar a chiá nós vamos contar 30 minutos e vamos abrir para ver qual é a situação dessa costela já se já tá na hora da gente colocar nossa mandioca tá bom então pessoal quando deu 30 minutos eu abri a panela não estava ainda na textura nem na cor que eu queria eu tampei a panela e deixei mais 15 minutos e agora eu vou abrir aqui com vocês já tirei toda a pressão e essa é a cor que eu quero para essa costela porque agora a gente vai colocar a nossa mandioca vamos colocar dos lados aqui fez um caldo tão suculento gente vocês não fazem ideia no sabor que vai dar para essa mandioca vou misturar aqui o caldinho um pouquinho e é isso gente ó vou tampar novamente e vou deixar cozinhar a partir do momento que chiá a panela novamente mais 10 minutinhos e a mandioca já vai estar cozida e eu volto para mostrar para vocês já se passaram 10 minutos acabou a pressão e acabou a pressão e esse é o resultado a gente ó a mandioca está cozida e eu vou fazer a montagem do prato ali e já volto para mostrar para vocês o resultado certinho então prato finalizado só que antes de partir para aquela degustação e passar vontade em vocês se você está gostando desse vídeo se gostou do vídeo até agora já deixa o seu like para fortalecer o canal compartilha com seus amigos nas suas redes sociais deixa lá embaixo para mim o seu comentário alguma pergunta alguma sugestão fala comigo lá nos comentários e se ainda não for inscrito aqui no canal se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhuma receita que eu trago semanalmente aqui para vocês agora partiu experimentar essa costela e agora chegou a hora que vocês mais esperam hora de experimentar eu experimentar né gente olha o resultado olha a cor dessa costela gente fala se não está divina e agora vamos partir vou tentar partir bem perto de vocês para vocês ver nossa gente é maravilhosa que fala nossa gente olha isso olha a cor dessa costela gente deixa eu tirar aqui um pouquinho da frente vamos experimentar também uma mandioca olha a cor dessa costela olha a cor da data olha a cor da cor olha a cor da cor da! gente soltando soltando se você gosta de costela é uma carne muito saborosa você não pode deixar de fazer essa receita fica deliciosa gente e a cebola porque ela é cozida praticamente no suco que solta da carne e na água da cebola não vai água no cozimento dessa costela por isso fica nessa coloração linda e no sabor adocicado da cebola fica fantástico não deixe de fazer gente eu vou ficando por aqui vou degustar mais um pedaço dessa costela quero agradecer a vocês meu muito obrigada fiquem com deus um grande beijo dali e até o próximo vídeo